É rapaziada, eu não tenho curió, o carazão está parado, o Pardinho junto com ele parou também, que eu ia mostrar para vocês, mas os meus amigos tem, saiu uma babadinha do Curó Samu, meu parceiro Leno, e uma entrega, está bom demais. E aí Amém. Amém. Amém, rapaziada. A armadilha é encerrada com sucesso. Curar o SAMU. Curar a trolinha do parceiro Mario. Valeu. Vamos embora.